Era um relacionamento extremamente abusivo. Me desculpe se eu ia estar triste com esse vídeo. Mas não fique. Eu tô apenas tentando me esconder dele. A gente tava numa festa, sabe? E meu pai fez uma brincadeira que infelizmente ele não gostou. Uma brincadeira boba, sabe? Mas por conta do álcool, ele se alterou. Na verdade, ele já tava alterado. A atenção é a jovem de 26 anos que gravou um vídeo horas antes de ser assassinada. Vamos ver o motivo. Mônica Cavalcante tinha 26 anos. Era casada e tinha dois filhos. No vídeo gravado por ela minutos antes de ser assassinada, o tom parece mais de uma despedida. Mônica relata o relacionamento abusivo que estava vivendo com o companheiro. Era um relacionamento extremamente abusivo. Me desculpe se eu ia estar triste com esse vídeo. Mas não fique. Eu tô apenas tentando me esconder dele. A gente tava numa festa, sabe? E meu pai fez uma brincadeira que infelizmente ele não gostou. Uma brincadeira boba, sabe? Mas por conta do álcool, ele se alterou. Na verdade, ele já tava alterado. Então, quem acha é celular. Se eu tiver morta, foi Leandro Pinheiro Barros, filho de José Milton. Depois de gravar o vídeo, o corpo de Mônica foi encontrado com marcas de tiros próximo ao fórum do município de São José da Tapera, no sertão de Alagoas. Ele estava coberto por um tecido. A polícia já está investigando o caso. E de acordo com as primeiras informações repassadas pela Polícia Civil, o principal suspeito do crime, com características de feminicídio, é o companheiro dela, identificado como Leandro. O crime teria acontecido após uma suposta discussão entre o suspeito e a vítima no início da manhã do último domingo. De acordo com o delegado Diego Nunes, que está à frente do caso, a real motivação ainda está sendo apurada. Apesar do delegado ainda não poder repassar muitas informações a respeito das investigações, equipes já estão na rua, em diligências, para localizar o suspeito.